Música Hoje eu vou ensinar o passo a passo de um penteado super simples e que nunca sai de moda, para vocês arrasarem no Réveillon. Música Primeiramente a gente lavou o cabelo, com shampoo próprio, para dar volume. Depois secamos e fizemos um babyliss para dar esse movimento diva. Música Bom gente, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. E um ótimo ano novo para vocês. Boas festas! Música 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 Música